Fala aí galerinha, tudo beleza? Aqui tá falando aqui é o Dani E hoje eu vou passar uma dica de como tá pareando um controle paralelo Ou seja, vamos dizer assim em português claro, falsificado no seu Playstation 3, tá? Como vocês podem ver, esse controle aqui é bem extinguining mesmo Tu vê a diferença no X, no triângulo, no quadrado Tu vê aqui o botão que seria o PS, não tem nada Enfim, eu levei uma surra pra tá pareando esse controle Eu pesquisei no Google, eu pesquisei no YouTube E nada disso resolveu o meu problema, tá? Mas de um jeito ou de outro eu vou tá passando aqui pra vocês Um passo a passo para você tá fazendo uma boa conexão com o controle e o console, tá? O primeiro passo é o seguinte Vocês vão ligar o teu console Ligando o console, tu vai pro segundo passo Que é conectar o cabo USB Beleza? Esse é o segundo passo Muito fácil O terceiro passo Você vai apertar o botão que seria do PS Né? Que fica aqui no meio do controle E quando ele estiver pareando, esses LEDs aqui atrás Né? Que é igual do controle original Eles vão ficar piscando Beleza? Eles vão ficar piscando E com isso vai apenas ficar um LED aceso Ou seja, que seria no caso 1 Que representa o player 1 Beleza? Caso isso não aconteça Você vai ter que fazer o procedimento de reset Ou seja, você vai ter que resetar o controle Beleza? E pra você resetar o controle Tu vai fazer a seguinte coisa Você tá vendo aqui, ó? Não sei se vocês vão conseguir ver aí Mas tem um pequeno furo Aqui, ó Tá vendo aqui entre os meus dedos? Esse aqui é o botão L2 Né? Vai ter um pequeno furo Esse furo você consegue ter acesso Pegando clips de papel Pegando alfinete Ou alguma coisa bem estreita Bem fina E tá E tá introduzindo aqui nesse furo Beleza? Vocês vão introduzir ele aqui Até ouvir um clique Quando vocês ouvirem esse clique Vocês vão esperar mais ou menos por 2 segundos Ou seja O seu controle vai estar resetado Tá? Isso todos os controles tem que ter E é muito importante você ver se tem isso Na hora da sua compra Beleza? É Após você segurar ele 2 segundos Você vai tentar sincronizar novamente Né? Ou seja Vai lá Colocar o cabo Apertar o botão PS E ver tudo Então Com esse controle aqui Eu tive uma tremenda dor de cabeça Porque eu resetei ele diversas vezes Diversas vezes Entendeu? Eu Poxa Fiz esse procedimento todo Mas Eu acho que foi mais de 5 vezes Até que eu tive Uma ideia de que Trocar o cabo Tá? Ou seja Se você Tiver com dificuldade De estar pareando ele Com o teu console Troque o cabo Vê na sua casa Vê na sua casa Se tem algum outro tipo de cabo USB E troque E troque Por quê? Se você ver na descrição Do playstation Vai ver que ele só aceita cabo da Sony Cabo original Entendeu? É igual O meu Eu consegui Eu consegui ele com o cabo da minha GoPro Né? Eu coloquei aqui Pô Funciona perfeitamente De primeira Ficou show Ligou meu videogame Ligou meu videogame Tá lá no meu quarto Tá? Aí tu vê aí Ó Ó Tá piscando Ó Ficou só um aceso Tá vendo? Pariu Então é isso aí gente A dica é essa Entendeu? Fazem todos esses procedimentos Ligar o console Etc e tal Mas tente fazer isso Com cabos diferentes Caso não esteja conseguindo Beleza? É Dê um like aí no vídeo Compartilhe com teus amigos Porque isso pra mim Foi vital Beleza? Se tiver alguma dúvida Pode escrever nos comentários Que eu Enquanto estiver disponível Eu vou responder Tá? É Se inscreva no canal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E principalmente Espero eu ter ajudado vocês Beleza? Até o próximo vídeo Rapaziada